Olha que Marco 23 com muita coisa boa pra você, com muito preço bom, com muita garantia, credibilidade. Você já sabe, né? Você já conhece. Eu não tenho muito o que falar sobre isso não. Vamos falar um pouco do Bolsão. O Bolsão é muito legal. Presta atenção. Como é que funciona? É isso mesmo. O Bolsão é um serviço pra você vender seu carro, não ter que ficar anunciando, atendendo o telefonema, ocupando a sua hora de lazer. E recebendo aquele monte de trote, né? Que a gente recebe quando anunciar. Sai pra passear e deixa o carro aqui que nós vendemos. Muito bacana. É uma super proposta deles aqui pra te deixar tranquilo. E toda a parte legal, não se preocupe. Vem pra cá com o seu carro usado, deixa aqui na mão deles que eles vão fazer um negocião pra você. E a comissão que eles pegam também, olha, é pequenininha, super vale a pena. E olha, muita gente querendo copiar o Bolsão, ninguém consegue. O Bolsão que funciona é aqui na Marco 23. Esse aqui é de verdade, esse aqui é original. Vamos falar um pouquinho de preço? Vamos falar aqui alguns modelos muito legais. Olha que charme esse vermelhinho aí. É um Toyota Paceio 95. Como é que ele tá? Fala um pouco dele. Completinho? Muito bonito, completinho. Carro esportivo, teto solar, ar-condicionado, direção. Carro... É você pegar e sair. Nota 10. Tem som, tá lindo. 45 mil quilômetros, 3 mil reais, mais... Ou, ou é mais? É 3 mil reais? 3 mil de entrada, mais... 21 vezes de 907 reais. Essa é uma cota contemplada do seu consórcio, tem? É isso mesmo. Do nosso consórcio aqui da Marco 23. Beleza. Nota 10. Olha, você vai ver agora um Taya Tsukori 97. Esse carrinho tá inteirado, 11 mil quilômetros. Impecável. Impecável. 7 mil e 500 reais à vista ou 2.250 de entrada, mais 24 de... 321. Super fácil pra você vir buscar seu carrinho aqui, hein? Olha, um mais bonito que o outro. E esse Corsinha? Então, olha que simpático. Um Corsinha GL 97, 1.6, belo carrinho. 19 mil quilômetros, 11 mil e 400 à vista ou facilitado. 3 mil e 400 de entrada, mais 36 de 382. Ricardo, cada carro bacana, cada pressão. Para com isso. Você tá esperando o quê, ó? Olha, esse Santana que você tá vendo é um Santana CL 1.8, 94, completíssimo. Olha, completão. 9 mil e 900 reais. Essa é uma galinha morta, hein? Como é que é? 3 mil... Já pega e passa o fim de semana, vai embora, vai viajar. Dia das mães, dá pra mãe. Como é que você facilita aí? 3 mil mais 36 de 329. Escuta, fala pra mim uma coisa. Tá esperando o quê? É Marco 23, você tem que vir pra cá, comprar o seu usado. Pra você não ter problema de se desfazer do seu usado, deixa o seu usado aqui que eles vendem no bolsão. Puxa a negoção. Endereço aqui. Avenida Moreira Guimarães, 367. No final do Paulista. Estou pertinho da 23 de maio. O telefone dos usados é 536-0400. No horário de atendimento, fala pra ele. Horário de segunda a sexta, de 8 às 19. Sábado, domingos e feriados. Não fecha, daqui não fecha. Não fecha nunca? Não, não fecha. Não fecha, não fecha. É Marco 23. De 9 às 18. Vem conferir. É aqui mesmo que você vai achar o seu carrinho nota 10. É aqui mesmo que você vai achar o seu carrinho. É aqui mesmo que você vai achar o seu carrinho nota 10. Então, eu vou achar o seu carrinho nota 10. E aí